Por favor, o Marque Figueiredo, vamos piscar o Marque Figueiredo também, o Marque está em frente a um prédio, vocês já percebem aqui a movimentação policial e isso não é à toa, acabou de acontecer aqui em São Paulo, deram um tiro na cabeça de um senhor de 80 anos de idade, imagine só, um idoso que levou um tiro na cabeça, ele que tem 80 anos de idade e milagrosamente não morreu, Marque rapidinho, só um destaque do local em que vocês estão agora, rapidinho Marque, pois não, boa noite. Boa noite Joel, boa noite a todos, exatamente a frente do prédio aqui inclusive, Joel, permanece isolada porque ainda vai passar por perícia, mas o Edson Joana consegue mostrar ali na porta as marcas de tiros, um, dois, três tiros, segundo os moradores foram num total, Joel, cinco tiros, um dos disparos atingiu a cabeça desse idoso de 80 anos que foi levado em estado grave para o hospital aqui do outro lado da rua, Joel.